Hey! Antes da batalha de inscrito começar, quero dar um recadinho aqui rápido sobre o concurso de desenho e sorteio de skins aqui do canal. Começando pelo sorteio de skins. Infelizmente no vídeo de hoje eu não consegui trazer um sorteio de skins aqui pra vocês, beleza? Mas fiquem tranquilos que ainda essa semana, nos decorrer dos dias, irei fazer alguns sorteios de skins, beleza? Então se você veio até esse vídeo aqui apenas com o intuito de chegar até aqui e concorrer a uma skin, sinto muito, sinta-se à vontade até pra fechar o vídeo. Mas dessa vez eu não consegui trazer aqui as skins pra ser sorteados, beleza? Mas se você inscrito e veio aqui pra acompanhar essa gameplay do pessoal, essa batalha de inscrito que foi incrível, sinta-se à vontade, seja bem-vindo e vamos curtir aqui essa partida que foi épica. E mais um recadinho rápido aqui, no último vídeo onde dei o aviso sobre o concurso de desenho, eu não mencionei até que dia seria válido você mandar o desenho lá pra nossa página no Facebook. E é o seguinte pessoal, o concurso vai até o dia 2 de setembro, isso mesmo, essa sexta-feira. Então se você ainda não fez o desenho, tem muito tempo, vai lá, faz, capricha no desenho e bota lá na publicação que está fixada na página o seu desenho nos comentários, beleza? Link da página está aqui embaixo na descrição e o link da publicação também, beleza? Então é isso, os recados foi dados, vamos à batalha de inscritos! Hey! Seja bem-vindo ao meu inglório, meu nome é Jeff Oliver e hoje pessoal, o seguinte... Estou jogando aqui, na verdade irei narrar uma batalha de inscritos, isso mesmo, estou gravando essa partida aqui à noite, era pra gravar um pouco mais cedo, achei que não ia ter ninguém online, eu publiquei lá no Facebook e no grupo do WhatsApp chamando o pessoal e cara, lotou! Todo mundo quer jogar, então vou jogar aqui logo em seguida, então teremos vários vídeos aqui no decorrer da semana de batalha de inscritos, beleza? Então vamos aqui, esses são os inscritos que irão participar dessa partida, o Natan, o Ryzen, o Cilegolas, Gabriel, o Thanos e Nagtmosta, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, então tá aí, vamos lá! E temos uma Keshda, um Ren, uma Lyra, uma Koshka, também temos a Sky e um Ardan, então vamos para o jogo! E vamos lá, já vai começar a partida e a batalha começou, vamos lá, vamos ver aqui qual das equipes irão levar melhor, ambas as composições são muito fortes, uma Lyra junto com o Ren ali, é uma dupla na jungle, fortíssima no corpo a corpo, porém no outro lado ali, eles tem uma Koshka que é muito forte no início do jogo, Se pressionar ali bem, pode conseguir uma vantagem contra o Ren, mas tem que tomar muito cuidado, ele é um herói muito forte, não importa o momento do jogo, ele é muito perigoso, pelo menos quando eu jogo com ele, eu sempre tenho essa sensação que ele é forte do início ao fim E também temos ali uma Sky na lane contra uma Keshda, vai ser um confronto aí bem complicado, que são duas heroínas que dividem opiniões, digamos assim Tem a equipe da Keshda e da Sky, são duas heroínas que a discussão é constante entre os jogadores de qual delas é a melhor e é complicado, eu não me atrevo aqui a dizer qual delas é a melhor E vamos lá ver aqui, a Keshda já está partindo para cima ali da Sky, que sofreu muito dano, ficou com metade da vida e foi forçada a utilizar ali uma poção E o confronto continua, já na jungle ali o Ren e a Lyra continuam farmando tranquilamente, e o Arda e a Koshka também já estão subindo ali para a lane E parece que vai sair o primeiro gank, e vamos ver aqui o que vai acontecer, a Koshka pulou em cima ali da Keshda, a Sky conseguiu causar mais dano ainda E o kill ficou para a Koshka, o primeiro kill aqui, primeira morte da partida, foi para a conta da equipe vermelha A Koshka conseguiu essa finalização aqui, ótima finalização, começou bem, ela está utilizando o momento que a Koshka é forte, que é o início Então ela tem que dar mais ganks ainda, ajudar a Sky lá na lane e pressionar esse jogo aí ao máximo A Keshka já botou ali para o jogo, está tentando farmar e recuperar o prejuízo Porém a Sky não está deixando espaço, a Sky está pressionando e está jogando os minions para debaixo da torre A Lyra já chegou ali, só que acabou declarando que estava ali jogando um flare, e a Sky recuou na mesma hora Foi um erro ter utilizado esse flare ali, já que ela já estava no mato, e acabou avisando para a Sky que tinha adversários ali Não foi uma boa ideia, porém o Ardan chegou ali, utilizou um flare também, e dessa vez a Keshka tem a visão deles A equipe azul continua farmando ali na jungle, a Keshka está no mato, a Koshka está ali, a Sky causou muito dano Mas a Keshka conseguiu ali causar um stun na Koshka, e não sofreu lá, dando suficiente para conseguir ser finalizada Bom, a equipe azul está ali no mato, vamos tentar agora dar um gank nessa Sky, vamos ver se vão conseguir Talvez a Sky tente avançar, mas a Lyra já utilizou ali uma habilidade para poder recuperar a vida da Keshka Então a Sky sabe que tem inimigo ali, acabou recuando, e a Keshka ameaçou ir para a base ali, deu um passinho do Romano Mas acabou não indo, olha o dano que a Sky está causando ali em cima, esse confronto está bem interessante aqui Quem será que vai levar melhor aí no decorrer do jogo, hein? Vamos dar uma olhadinha na jungle aqui, a Koshka e o Ardan continuam farmando Uma mina ali que o Ardan colocou, não recomendo tanto, está uma mina aqui meio que na passagem As duas minas na verdade, seria melhor se ele colocasse nos cantos ali na borda do mato Como eu ensinei aí nos vídeos, para quem é novo, aqui não vem glória, aqui no canal Não tem dúvidas ainda sobre posicionamento de mina Fiz um vídeo explicando tudo sobre minas, então dá uma olhadinha aí O link está aparecendo, o vídeo está aparecendo aqui em cima no card nesse momento A Koshka chegou ali na lane para tentar fazer alguma coisa, mas a Keshka já recuou para a base tem um tempo Então, eles estão apenas perdendo tempo aí Bom, o Ardan está investindo muito, Kobi, calma um segundo aí A Koshka está no confronto de dois contra um ali, ela sofreu muito dano Mas conseguiu escapar rapidamente e parece que não vai ser finalizada Mas o dano foi muito alto, ele deu para perceber agora aí qual é a força do adversário E vai tomar cuidado, hein? E vamos dar uma olhada aqui que a Keshka já voltou para o jogo A Sky foi para a base dessa vez e o confronto está muito interessante A diferença de ouro até o momento é de mais ou menos 700 Não é muito grande, afinal, nenhuma equipa até o momento levou à torre Ou teve grande vantagem aí em relação à kills Então está bem disputado até o momento Ambas equipes estão se estudando lá em respeito à jungle Já na lane, o confronto é constante Vamos dar uma olhadinha lá para ver o que está acontecendo A Sky está causando um dano ali na Keshka Ela não está dando espaço É uma Keshka, o WP, ela está usando muitos ataques básicos A Sky também é WP, então esse confronto promete muito, amigo E a Sky sofreu um dano ali, mas ela conseguiu causar um alto dano ali na Keshka O que vai recuar Recuou ali, viu que sofreu muito dano Se permanecesse ali, ia ser finalizado E o jogo continua interessante Nossa, agora sofreu ainda mais dano A Keshka, a sorte dela é que tem uma Lyra na equipe de lá E todo momento está recuperando a vida dela E vamos ver aqui o que acontece As equipes estão se posicionando Ambas querem dar um gank ali Tanto a equipe vermelha como a equipe azul Porém, a equipe azul já se revelou ali E o gank agora, eu acho que não vai sair, hein E a Sky partiu para cima da Keshka Tentou causar um dano na Keshka, não está com pouquíssima vida, hein Se a Sky utilizar ali um combo da habilidade B e A Dá para pegar a Keshka, mas a Keshka já desceu ali E vamos dar uma olhadinha aqui na jungle Que está rolando uma treta, meu amigo A Keshka saiu ali disparada, que sofreu muito dano O Adam também, porém a Sky já está descendo ali Eu acho que ela vai conseguir finalizar um inimigo, hein E a Keshka foi finalizada pelo Ryan E ele conseguiu levar também ali o Adam E foi uma dupla eliminação, que é isso, hein O Ryan, em um momento que ninguém esperava por isso Ele conseguiu finalizar dois Eu achei que a Sky ia finalizá-lo Porém, no corpo a corpo, ele recupera a vida muito rápido ali E ele conseguiu finalizar os dois inimigos na jungle Vai ser uma batalha muito difícil aí Para a jungle da equipe vermelha Se manter e conseguir vencer Porque a composição do time azul realmente está muito forte Que é isso, que ultimate acabou errando Aquela ultimate foi um desperdício Não ia dar para finalizar a Sky Acabou apenas desperdiçando Se guardasse ali, tentasse diminuir a vida E que é isso, a Sky está partindo para cima da Keshka Mas não deu para finalizá-la Vamos dar uma olhadinha aqui Como é que está a jungle da equipe vermelha A Keshka ali continua farmando E, opa, tem uma mina ali Ele destruiu O Adam está colocando as minas no meio do mato Não recomendo isso O legal, o Adam, é colocar ali no canto E que assim os inimigos vão passar por ali E não vão destruir A Sky está pressionando a torre Será que essa torre vai cair? Ela está usando tudo O Adam partiu para ajudar também A Keshka está ali Nossa, que dano, hein Que dano a Keshka sofreu ali E não conseguiram levar a torre A Keshka está em cima ali ainda Ela quer dar um gank Mas acabou tendo que recuar também Porque a Keshka causou um grande dano ali E causou dano a todo mundo A Keshka pulou Não, aí Keshka vai te dar mal Acabou sendo finalizado ali pela Keshka Que ainda tentou utilizar um T-Mete Mas destruiu tão rápido Que nem ela mesmo percebeu E que é isso Nossa, dupla eliminação A Keshka conseguiu também eliminar ali A Sky E o Ren ali conseguiu eliminar também o Adam Peço desculpa aí Por não ter posicionado a câmera no momento E por ter ficado em silêncio por um instante Quando eu ficar em silêncio aqui Durante essa narração É porque está tendo algum barulho externo Que possa atrapalhar a gravação Período de política Então está tendo fogo de artifício a todo momento E muito carro de som Então é sempre muito barulho E eu tenho que dar umas pausas aqui Para poder editar com mais facilidade E retirar esses áudios Que podem perturbar Sem um incômodo aqui na qualidade do vídeo Beleza? Então vamos lá A Keshka está descendo aqui para a loja do meio E todos os adversários da equipe azul estão ali E ambas as equipes estão posicionando boas minas Porém a equipe vermelha agora está carente de mina A equipe vermelha está com o jogo todo minado Eles acabaram perdendo ali a torre Esqueci de mencionar sobre isso Por conta do barulho que tivemos agora há pouco A equipe azul agora está mais recuada Está um pouco mais complicado aqui agora Para a Keshka ou farmar Ela pode sofrer ganks com mais facilidade Então ela está bem recuada Está tomando cuidado Para não entregar o jogo Porque apesar da equipe azul Ter perdido uma torre A vantagem de kill é deles Eles estão estão ganhando de 5 a 1 E isso não é pouca coisa não E que é isso? Meu Deus A Keshka faltou ali O raio também E a equipe azul conseguiu mais uma eliminação A segunda eliminação será um ace Dupla eliminação ali por conta da Keshka E o terceiro kill ficou para a Lyra E esse é um bom momento aí para poder pressionar finalmente essa torre da equipe vermelha E quem sabe até levar a gold mais uma vez Apesar que ela está apenas com um pouco mais de 1 quarto do ouro necessário Então nesse caso o melhor mesmo é pressionar aí essa torre E tentar farmar o quanto der aí na jungle adversária E parece que eles vão para a segunda torre mesmo Eles não querem só a primeira E vão conseguir Que é isso? Duas torres no primeiro ace 10 minutos de jogo Que é isso hein? A equipe azul está jogando muito Parece que esses caras jogam todo dia junto Essa composição está dando muito certo Uau não, ultou ali E parece que vai rolar mais um ATF aqui Mais um teamfighter E rolou A Lyra está sofrendo todo dano junto com o rei A Keshka conseguiu uma eliminação A Keshka tem que recuar daí junto com a Lyra Porque agora é 3 contra 2 E eles não vão conseguir levar a melhor dessa vez hein Eles estão tentando recuar A equipe vermelha continua no pé ali Estão perseguindo Eles pararam aí É perigoso meu amigo Sai daí que vai dar ruim E eles estão recuando A Keshka está tentando um pouco E ali jogar alguns ataques de habilidades Skills de longe Mas complicou A Lyra vai ficar para pagar Quanto que é isso? Que olé? Todo mundo passou Se ela utilizasse a segunda habilidade ali seria interessante agora também Porém o rei já chegou ali E agora a treta vai ser mais justa hein É 3 contra 3 Mas a Keshka está sem mana Tem ouro E ela está voltando ali para a base Vai fazer umas comprinhas Vai recuperar sua mana E já já ela volta aí Para mais um confronto E o jogo está muito eletrizante Até o momento o frag O placar está de 8 a 2 Vamos dar uma olhadinha aqui nas builds Até o momento Até a Keshka voltar para o jogo Está uma Keshka aqui WP com uma build Muito interessante Mas espera aí que parece que está rolando uma treta aqui hein A Lyra está partindo para cima Junto com o rei ali da Koshka A Keshka está chegando junto A equipe tem noção que ela está ali A Sky está tentando chegar perto também Mas parece que não vai rolar uma TF agora A equipe adversária está recuando A ultimate da Keshka acabou ficando ali com a Adam mesmo E vai começar a TF A ultimate da Sky ali Conseguiu acertar os adversários Porém a Koshka se afastou dos seus aliados Sofreu muito dano E acabaram ali recuando a equipe vermelha Não quiseram comprar essa briga aí E a Lyra sofreu muito dano ali também hein A Koshka está tentando se aproximar Só que ela vai sofrer muito dano se der mole E o rei está pressionando A Keshka está em cima E conseguiu finalizar Ali a Koshka E o rei está tentando partir para cima Mas a Sky também está causando muito dano A Keshka está ali tentando levar o suporte É isso mesmo Ela vai finalizar E conseguiu finalizar o segundo A eliminação aí da Keshka Nesse confronto Está jogando muito essa Keshka Vamos ver agora aqui Como é que essa Sky vai se virar São 3 contra 1 E a ultimate passou direto ali Bateu na torre ali Mas não causou Causou nada de dano A torre estava com armadura Que é isso A Lyra pulou para cima ali Que é isso Será que deu certo? Eu acho que não hein Koshka passou para cima da Lyra Ela quer esse kill Está indo para cima Está tentando finalizar A Sky tentou ajudar Mas acabou pagando a conta E mais um kill aí Para a equipe Mais uma eliminação Para a equipe azul Que está pressionando E mantendo a vantagem no jogo Conseguiu uma dupla eliminação A Keshka ali E finalizou a coxa Que é isso? Está jogando demais esse menino Está jogando um absurdo E continua ali A Keshka não quer largar o osso Está atacando a torre Como se não houvesse amanhã E parece que a torre vai cair E a torre caiu meu companheiro Dava para pressionar ali Para tentar levar o suporte também Mas ele não quis arriscar Porque já tinha visto ali Que os adversários tinham nascido E agora provavelmente Eles vão fazer uma limpa geral Aqui nessa jungle Adversária A Keshka não quer nem saber Está voltando aqui para a base Vamos dar uma olhadinha aqui O que a equipe vermelha vai fazer agora A equipe azul continua ali farmando Estão pegando a minion Levou a equipe azul A equipe vermelha não contestou A Keshka deu a volta ali Que é isso Agora é 3 contra 2 Vamos ver como o rei vai se sair nessa Ele está tentando se aproximar Só que a Skye tem grande vantagem Contra ele E conseguiu finalizá-lo A Keshka usou o ultimate ali em cima da Lyra A Lyra está sofrendo muito dano Não vai conseguir escapar também aqui Mas quer isso Conseguiu? Ou não? Nossa que dano Essa Keshka está causando Meu companheiro Ela vai conseguir uma dupla eliminação Mais uma vez E talvez até Uma terceira eliminação Isso aí Triple eliminação Essa Keshka está definitivamente Um pesadelo Está jogando um absurdo Está com um frag de 11 barra 1 Está brilhando meu amigo Está brilhando Está farmando certinho Está com uma build bacana Está conseguindo muito dano aí E está sendo um jogador Em destaque nessa partida Sem dúvida alguma Essa Keshka está se destacando muito É o jogador da partida até o momento Não tirando o mérito claro Da equipe dele Que está jogando um absurdo também Esse suporte aí está jogando muito O Ren O Django ali está jogando muito bem também Essa equipe azul Sinceramente Está muito forte Mas O jogo ainda não terminou São 14 minutos de jogo Quase 15 A Kraken está chegando aí Se a equipe vermelha conseguir um ace aí E levar o Kraken Pode virar totalmente esse jogo Que é isso O Timete ali de ambos os lados E a TF está rolando A Keshka está chegando junto Para tentar causar um dano ali Porém o Ardan lutou Para poder salvar sua equipe E vai ficar por isso mesmo aí Nenhuma das equipes vão avançar A equipe azul está tentando ali Mas a equipe vermelha Está com receio de iniciar um ATF O Ardan chegou ali Para tentar causar um dano A equipe azul está com menos vida Nesse momento Se a equipe vermelha avançar Eu acho que eles conseguem a vantagem Mas claro Eles têm uma Lyra aqui Recuperar a vida rapidamente E vamos dar uma olhadinha aqui Como é que está rolando isso aqui A Lyra está indo ali sozinha É isso mesmo produção E o Rey conseguiu ali Neutralizar um dos adversários E a Koshka acabou sendo eliminada Agora o Ardan foi eliminado Resta apenas Sky Vamos ver como ela vai se sair No 3 contra 1 Que é isso Que dano dessa castra Está um absurdo Pode finalizar o jogo Depois dessa última TF aí Foi um nocaute Não vai dar para essa equipe vermelha A equipe azul agora Sem dúvida vai levar Essas duas torres E talvez até o cristal Essa castra está com um dano absurdo E não tem como A Sky ali tentou fazer Uma jaqueta de metal Fez uma jaqueta de metal Para tentar fazer alguma coisa Mas não vai dar tempo Nem de voltar para o jogo Que é isso A castra vai para cima Ela quer jogo É isso mesmo Vai tentar matar na base Vamos ver o que ela vai fazer Ela quer finalizar aqui Por último ainda Para ficar bonito E parece que ela vai conseguir Meu amigo Mais uma eliminação E o Rey ali destruiu O cristal E é fim de jogo Que jogo em meu amigo Que jogo em Que jogo Vamos dar uma olhadinha aqui Na build das equipes A castra fez uma build aqui Que eu recomendo Gosto muito dessa build aqui WP da castra Farmou muito bem E dominou totalmente O jogo aqui A equipe vermelha Tentou manter o jogo ali Manter a vantagem inicial Mas acabou sem chance ali A castra pressionou muito Causou muito dano A equipe estava forte No corpo a corpo E no longa distância também Foi uma composição Que deu muito certo Encaixou muito bem Uma composição Que sem dúvida Deu muita vantagem Para a equipe azul E foi um grande jogão Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Curtiu o vídeo Então ganhe seu like Aqui embaixo Assina o canal E não se esqueça De ativar as notificações Para não perder Nenhuma novidade Beleza Então é isso Falou e até a próxima Tchau